Olá gente boa, meus santos e minhas santas, a celebração da morte e ressurreição de Jesus chega a sua máxima expansão, o mistério da Santíssima Trindade em que Jesus reunido ali na Galiléia enviando seus discípulos, pede então que anunciem a boa nova, tornem todos discípulos seus e também que eles batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É que do Pai brota desde toda a eternidade a decisão de nos tornar participantes da vida de Deus como filhos e filhas. No filho encarnado, o Jesus, então a vontade do Pai se realiza de forma perfeita. O Espírito Santo então nos é dado pelo Pai para nossa santificação e a continuação da missão de Jesus. Celebremos a festa de hoje, dirigindo nossa oração ao Pai por meio do Filho na unidade do Espírito Santo. O Evangelho de hoje mostra que no plano de salvação construído pelo Pai, o Espírito também é parte integrante, fazendo com que os seguidores de Jesus deem continuidade ao projeto de salvação e possam levar adiante o testemunho dado pelo Filho, mas principalmente que eles possam encarnar a boa nova e tornar outros também discípulos de Jesus. A celebração da Santíssima Trindade mostra a união entre as três pessoas divinas. O projeto do Pai, no Antigo Testamento, foi conduzido, foi conduzir o povo de Deus para a vinda e a missão do Filho. Por sua vez, o Filho revela ao Pai e o Filho revela ao Pai e seu projeto de amor que agora continua pela ação do Espírito Santo na sua igreja. Voltai-vos para mim e sereis salvos, homens todos dos confins de toda a terra, porque eu sou Deus e não há nenhum outro, escreve o profeta Isaías. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Apesar da diversidade de igrejas e religiões no mundo, a maioria das pessoas, então, acredita na existência de um único Deus. No entanto, quem é o Deus em quem nós cremos? Essa é a pergunta que a celebração de hoje quer responder. O Deus em quem nós cremos se revelou a nós na Sagrada Escritura como Pai, Filho e Espírito Santo. E nós, cristãos, fomos batizados exatamente em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Conforme a ordem que Jesus deu aos discípulos, lá em Mateus 28, 19, que é o Evangelho de hoje. Nós cremos em Deus Pai. Sendo Pai, Deus é a origem da vida, a origem de tudo o que existe. A palavra do Senhor criou os céus e o sopro de seus lábios as estrelas. Ele falou a toda a terra, Ele falou e toda a terra foi criada. Ele ordenou e as coisas todas existiram. É o Salmo 33. Desde o ventre materno, Ele já nos conhecia e pronunciou o nosso nome, nos diz o Salmo 139 e também Isaías 49. Portanto, a nossa existência é um desejo de Deus, porque cada um de nós é único. A nossa existência contém uma palavra única de Deus para a humanidade. O mesmo Deus que é Pai colocou em nosso coração o Espírito do Seu Filho. Recordemos de que celebramos Pentecostes domingo passado. E esse Espírito clama a Bá, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso Espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. A presença do Espírito Santo em nós atesta, comprova, confirma que não estamos jogados no mundo ao acaso e que não somos ófãos. O mesmo Deus que nos criou é o Pai que nos ama e cuida de nós. O que o Pai deseja é que nós nos relacionemos com Ele como uma criança se relaciona com seu Pai. A palavra Abá traduz a confiança absoluta que a criança pequena tem no seu Pai. É exatamente isso que o Pai quer de nós. Que confiemos nele absolutamente. Que essa confiança nos faça a cada dia nos lançar em seus braços e confiar que Ele não apenas sabe do que precisamos, mas que também faz com que tudo concorra para o bem daqueles que confiam esperando em seu amor. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor. Para dar morte e libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Também está no Salmo 33. Nós cremos em seu Filho. Que esse Deus que é Filho, por amor à humanidade e para salvá-la, o Pai enviou o seu Filho único, Jesus Cristo. Jesus veio nos revelar o verdadeiro rosto do Pai. Ele é bom para aqueles que precisam que Ele o seja. Por meio de Jesus Cristo, todas as pessoas podem ter acesso ao Pai. Jesus é a imagem do Deus invisível. De modo que nós só podemos conhecer o Pai por meio do Filho. Além disso, Pai e Filho trabalham juntos pela salvação da humanidade. Como Jesus afirmou, Meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. Desse modo, todos devem honrar o Filho com honra ao Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Cada um de nós foi confiado pelo Pai às mãos do Filho. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vem a mim, eu não o rejeitarei. A vontade daquele que me enviou é esta. Que eu não perca nada do que Ele me deu. Mas o ressuscite no último dia. Nos diz Jesus, no Evangelho de João. Essa é a nossa confiança. O Pai concedeu ao Filho o poder de salvar todo o ser humano. E esse poder age em nós através do Espírito Santo. Vejam, Santo Agostinho dizia, Aquele que te criou, sem ti, não te salva, sem ti. Isto é, sem a nossa colaboração, sem a nossa obediência ao Espírito de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo fala da necessidade de nos deixarmos conduzir pelo Espírito Santo. Nem sempre Ele nos conduzirá para onde desejamos ir, mas sim para onde precisamos ir, em vista da nossa salvação. Quando opomos resistência ao Espírito Santo, Ele respeita a nossa liberdade e nos deixa nas mãos do nosso ego, que muitas vezes fere a nós mesmos e aos outros. Nós cremos em Deus Espírito Santo. Como vimos domingo passado, o Espírito é o defensor que Jesus nos prometeu. O Espírito da verdade, que deve nos conduzir à plena verdade. Ele é a força do alto que nos faz testemunhas do Evangelho por todo o mundo. Segundo o apóstolo Paulo, a missão do Espírito é nos conduzir para a nossa glorificação, ou seja, completar a obra que o Pai e o Filho começaram em nós. Ele orienta a igreja na sua missão no mundo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, está lá no livro do Apocalipse. Isso sustentando-a ao longo dos séculos, enquanto a mesma aguarda a vinda do seu esposo. O Espírito e a esposa dizem vem, também está no Apocalipse. Renovemos a nossa fé no Pai Criador, no Filho Redentor e no Espírito Santo Consolador. É que o amor supera todo conhecimento e toda doação, e o Espírito, que é o amor entre o Pai e o Filho, nos fará entender o não dito. De tudo que Jesus fez e disse, o Espírito, dirá, quer dizer, o Espírito, na verdade, atualizará a sua presença. Falará aqui e agora toda a novidade de Jesus em nós. Atualizará a sua presença em nós. Falará aqui e agora o que ele disse e deu outrora. O Espírito dirá agora o que Jesus diria se estivesse na nossa situação. A teologia nos ensina que a trindade é a melhor comunidade. É a melhor comunidade porque suas relações são de amor e reciprocidade. A trindade é modelo para nossas relações. A igreja só é verdadeiramente a igreja de Jesus quando vive, respira e transmite amor. João nos ensinou que Deus é amor. E o amor é, ao mesmo tempo, 3 e 1. 3. Aquele que ama, aquele que é amado, o amor entre os dois. 1. União dos distintos sem eliminar a distinção. 2. Voltemos a suplicar o mesmo desejo nessa celebração. 3. De renovar a nossa fé no Criador, no Filho Redentor e no Espírito Consolador. 4. E dando continuidade ao nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me, imaginando Jesus ali enviando seus discípulos A partir da Galileia, como ele mesmo indicou aos discípulos Peço aquilo que quero, o dom do Consolador O dom do Espírito de Deus, mas para viver na unidade com o Pai e o Filho E que faça compreender esse mesmo Espírito da vitória da cruz E me torne capaz de testemunhar Jesus aqui e agora E buscando tirar proveito, medito sobre as palavras de Jesus Um santo e abençoado do amor para todos e todas Um santo e abençoado do amor para todos e todas